O Valor do Vento O Valor do Vento, poema de Rui Belo Está hoje um dia de vento, e eu gosto do vento O vento tem entrado nos meus versos de todas as maneiras E só entram nos meus versos as coisas de que gosto O vento das árvores, o vento dos cabelos O vento do inverno, o vento do verão O vento é o melhor veículo que conheço Só ele traz o perfume das flores Só ele traz a música que jaza à beira-mar em agosto Mas só hoje soube o verdadeiro valor do vento O vento atualmente vale 80 escudos Partiu-se o vidro grande da janela do meu quarto